A comida. Quem é que não gosta de comer bem, né? E como gente, como se serve muita comida, então. Queridos amigos invejáveis, eu sou o Silvio Caviz, que você está assistindo Viajar é o Canal. Lembrando que este vídeo, se você entrou aí pela primeira vez, esse vídeo faz parte de uma lista, de uma playlist, de uma sequência de vídeos que tem alguns vídeos anteriores. Não vai aparecer aqui em cima, em algum lugar aqui em cima, um itemzinho, que você clica lá, que você vai ter acesso aos vídeos anteriores a esse, para você poder tapar de toda essa situação, de como é que nós chegamos até esse ponto. Ah, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar sininho das notificações e bora para o vídeo. Queridos amigos invejáveis, vai aí uma rápida explanação sobre as refeições no navio. Nós temos dois tipos de restaurantes aqui neste navio. Aquele restaurante tradicional, Red Velvet, está lá o... E aquele restaurante que é o buffet. O tradicional, você é como garçom. Ele te serve, ele te traz o menu, você escolhe o primeiro prato, o segundo prato, aquela coisa bem tradicional. Tem algumas restrições de vestimenta, alguns deles você não pode vir de bermuda, nem camiseta regata, enfim. Aquele sistema tradicional. E também o de buffet, que é um tipo bandejão, que você serve, que você vai e come a hora que você quiser, enfim. Eu particularmente prefiro, principalmente no jantar, o restaurante de garçom que te serve personalizado. É o momento que você vem com os amigos, você senta, você é bem atendido, os garçons são muito gentis, tem um atendimento muito legal. Tá bom, meus queridos? Aí fala aí qual é que você prefere. Tá bom, meus queridos? Tá bom, meus queridos? Tá bom, meus queridos? Tchau. Vamos lá invejáveis, assunto polêmico, a comida, quem é que não gosta de comer bem, né, e como gente, como se serve muita comida, então, a comida é o seguinte, a comida dos restaurantes com turnos, primeiro turno, segundo turno, a comida estava muito boa, entendeu, os nossos gassons foram fantásticos, agora a comida do buffet, comida daquele restaurante de bandejão, ficou um pouco a desejar, entendeu, não sei se é porque é muita gente, enfim, é uma confusão, mas assim, principalmente no que se refere a frituras, as frituras muito frias, chegava frio e fritura, né, já é, a gente tem que se maneirar com fritura, comer fritura fria não dá, né, e a batata frita também, chegava todos os dias, não estava legal, Então, assim, a comida eu vou dar a classificação de invejável, tá bom? Aí, aos dois. Vamos lá, vamos falar da cabine agora, bem gente, quem fez cruzeiro ou faz cruzeiro, ou então quem vier a fazer um cruzeiro vai saber do que eu estou falando, a cabine é extremamente aconchegante, é uma delícia, as camas são fofinhas, são gostosas, são macias, os lençóis são muito bons, não dá nem vontade de sair da cama, E tem tanta coisa pra fazer no cruzeiro que, né, enfim, ah, uma coisa, só um detalhezinho que eu não achei legal na minha cabine dessa vez, a TV era muito pequenininha, mesmo que eu nem ligo, entendeu, mas pra quem gosta de ver televisão, eu achei a cabine, a TV da cabine muito pequena, mas de resto, a cabine é muito invejada. Música Assim, vale a pena fazer uma excursão, não vale a pena pegar a excursão, enfim, sobre as excursões em cruzeiros. Eu sou da seguinte opinião, por exemplo, quando eu estive na Jordânia, eu queria muito conhecer Petra, aonde o navio aportou, eram duas horas pra ir e duas horas pra voltar. Eu poderia ter pego uma excursão particular, descer do porto, pegar um carro particular que me levaria e me traria, entendeu? Só que, qual era o meu medo? Que acontecesse alguma coisa no meio do caminho, poderia acontecer muitas coisas e a gente não dá tempo de voltar pro navio. Quando você pega uma excursão, ou seja, eu peguei uma excursão do navio pra eu ter a garantia de que o navio não sairia sem mim, entendeu? Porque nesse caso, como era uma distância muito longa, aí eu optei em pegar uma excursão. Quando eu chego num porto e eu vou fazer uma coisa ali local, eu pego um taxista, faço um grupo de 4, 5 pessoas que a gente acaba conhecendo no navio, faz esse grupo sair e pega uma van e faz um passeio com a van ali nas imediações, passeios que não saiam muito, entendeu? Porque tem os seus prós e os contras. As excursões, geralmente, tem muita gente de idade, as coisas são mais demoradas e as excursões também em navio, elas costumam ser mais caras que o normal. Então, esse é um assunto que vale a pena ser discutido, aí depende da sua preferência. Ó, galera, essa é uma piscina que ela tem uma cobertura aqui, ó. Como o tempo tá bom hoje, eles estão abertos. Mas caso estivesse chovendo, qualquer coisa parecida, eles fechariam isso aqui e viram uma coberta, uma piscina coberta. Ou quando o navio estiver na parte de frio e tal, fica uma área coberta. Ou quando o navio estiver na parte de frio e tal, fica uma cobertura aqui e viram 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 uma cobertura aqui. O interessante é que quando você for fazer um cruzeiro que você possa carregar as suas malas, ou seja, que você consiga carregar as suas malas subindo uma escada e descendo aquela escada que você sobe no navio, que você desce no navio, opte em não despachar as suas malas. É tudo muito mais prático. Você já vai estar com as suas malas, você já vai levá-las pra cabine. E na hora que você desembarca também, não tem toda aquela confusão de deixar no corredor, esperar a coisinha da etiqueta, aquela coisa toda. Quem sabe o cruzeiro sabe como é que funciona um desembarque. Então, se você conseguir carregar a sua própria mala, tanto para entrar quanto para sair do navio, eu aconselho você não despachar. Claro que, aquele primeiro dia você vai estar sempre, vai ter que ir pro buffet lá de recepção, que tem um buffet de recepção no dia do embarque e tal. Você vai estar com essas suas malas. Tenha esse inconveniente. Música E aí 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 As características de fazer uma viagem de cruzeiro, muita gente fala, ah eu não gosto de cruzeiro, enfim, aquela enrolação toda que as pessoas sempre tem. Quem já fez cruzeiro sabe do que eu estou falando e se você não fez, isso é uma característica muito legal de uma viagem de cruzeiro. Ou seja, você pode sair daqui e fazer uma volta ao mundo e você vai chegar, vai entrar dentro do navio, vai botar suas roupas dentro da cabine, vai botar, vai estender sua roupa nos cabines, botar nas gavetas e o navio te leva para as cidades. Você vai, você chega no porto, você desce, você conhece a cidade e vai embora sem se preocupar com check-in, sem se preocupar com o aeroporto, com o embarque, desembarque. Essa é a grande vantagem de um cruzeiro, existe nisso uma grande desvantagem de um cruzeiro, que é o seguinte, você chega na maioria das cidades de manhã e vai embora à tarde para a noite. Então imagina você chegar em uma cidade como Barcelona e ficar algumas horas só nessa cidade e várias cidades pelo mundo acontece isso. Mas é uma característica, ou seja, chegou em Barcelona, conheceu Barcelona, gostou, volta depois de uma outra ocasião. Entendeu? Essa, na minha opinião, é a grande vantagem de se viajar de cruzeiro. É a ausência de check-in, check-out e sem contar também que é uma viagem muito em conta. Entendeu? Porque quando você contrata um cruzeiro, você contrata, ou seja, você tem a estadia e tem a alimentação e tem o transporte. Ele te leva, você dorme nele e você se alimenta nele no navio, né? Então essa é uma grande vantagem de se fazer uma viagem de cruzeiro. Legenda Adriana Zanotto